Ontem nós mostramos aqui no programa a moto do seu Manuel Brito, morador do bairro do Turu, que teria sido furtada lá na passagem Castelo Branco na noite de domingo. Após as denúncias feitas aqui no programa, a população reconheceu a moto do seu Manuel Brito e entregaram o elemento que estava nessa motocicleta. Está aqui a motocicleta, essa aqui, olha, uma Titã de cor azul, ano 2003. E o rapaz que foi pego nessa motocicleta, ele é menor de idade, está aqui na delegacia de polícia civil para daqui a pouco prestar os esclarecimentos para o delegado. A motocicleta, olha, já estava quase toda descaracterizada. Eles já tinham tirado aqui a rabeta, onde fica a placa, já tinham arrancado isso aqui para dificultar o reconhecimento desse veículo. Quando eles roubaram essa motocicleta, eles fizeram uma ligação direta, arrancando aqui o contato da motocicleta, olha, foi arrancado. Os piscas foram todos arrancados da motocicleta também, tudo para dificultar o reconhecimento desse veículo. Mas ontem à tarde, alguns populares viram um rapaz passando nessa motocicleta ali no bairro de Pajussara. Eles acionaram a polícia, fizeram uma perseguição e conseguiram recuperar esse veículo. O menor que está aqui na delegacia de polícia civil, de apenas 16 anos, ele falou comigo agora há pouco, não foi dado a entrevista, mas ele falou, relatou que essa motocicleta não foi ele que furtou. Ele disse que foi lá no Sovaco do Sapo, no bairro de Terra Amarela, pegou essa motocicleta com um rapaz que inclusive é maior de idade e era para vender para o irmão desse menor de idade. Então ele pegou a motocicleta para mostrar para o irmão que mora no bairro de Pajussara. Quando ele ia passando, a população reconheceu a motocicleta e denunciou para a polícia. E ele disse inclusive que já falou para a polícia quem é esse rapaz que roubou a motocicleta que é maior de idade. E a polícia já foi na casa dele, inclusive a polícia militar, mas não conseguiu encontrá-lo. Então fica aí, olha, mais uma motocicleta que foi furtada agora, dessa vez foi recuperada pela polícia militar através de denúncias da população. A moto já está descaracterizada, mas foi recuperada e daqui a pouco o seu Manoel Brito vai estar chegando já na delegacia para recuperar o seu veículo. É importante a participação da população quando observar esses produtos que foram furtados, que denunciem para a polícia para que eles sejam recuperados e os elementos que praticam esses furtos sejam presos.